Seja bem-vindo, invocados! E hoje, galera, trazendo mais um vídeo do interface da série Rodando Armas, meu irmão. E a arma escolhida aqui foi a Macmillan, a Magna, né? E tem um galo cantando, porque o vizinho não sei pra que criar um galo em uma cidade grande, mano. Se quiser criar bicho, vai pro sítio, mano. É porra de cachorro, regalo, é o caralho de asa, velho. Aí, engraçado que só faz zoada quando eu tô gravando, entendeu? É peso, velho. Vamos embora. Ó, tem um carinha ali. Vou botar uma clay aqui na marotagem, velho. Será que tem? Tem. Eu equipei a clay. Tem cara aqui em cima, meu irmão. Ah, eliminaram o cara ali, velho. Olha! Levei um, hein? Na mina terrestre. Tem um cara lá em cima. Lá em cima, ele deve estar o rosto. Porra, meu irmão! Galo... Não fica quieto, mano. O carinha aqui, ó. Errei! Errei, viado! Errei! Três tiros, velho, pra matar o cara, porque eu errei. Nossa! Vamos voltando, vamos voltando. Esse mapa aqui é o Air Base. Eu acho que eu nunca trouxe ele, mas... Tentando mudar o mapa, né? Nossa senhora! Errei o tiro no cara. Boa, Mito! Tentando modificar aí, mudar os mapas, né? TDM. Depois eu vou pra uns mapas também do Capture. Capture é... é massa, velho. Esse mapa é meio estranho. Não sei pra onde vai, mas vamos tentando... O cara tava tirando ali no nada, meu irmão. Ah, velho! Eu não tô escutando, mano. Tô sem fone, viado. O fone tá ruim pra cacete. O cara me pegou na faquinha, meu irmão. O que é isso, brother? É um mito. Vamos lá, tem cara aqui atrás, ó. Tem cara aqui atrás, velho. Será que matou? Será que matou? Tá uma mina aqui. Morreu, cara. Morreu, cara. Devagar, vamos devagar, cara. Devagar e sempre. Tem um cara aqui, ó. Nossa. Tem um cara ali, tem um cara ali. Passou pra cá. Ah, eu tô com anti-clay, eu tô com anti-clay. Bora. Nossa, velho. O cara ia me matando no discivilador, viado. Foi pro pouco, velho. Foi pro pouco também que eu não matei ele. Caralho, velho. Foi foda essa. Nossa. Nossa. Nosso time vai perder, cara. Tentar matar, não sei jogar de Mac Miller, cara. Eu prefiro aquela arma de GP, na moral. Caí, caí. É o jeito aí por baixo. Por cima tá manjado. Por cima tá manjado. Ou por aqui. Ou por aqui, meu irmão. Por aqui, entendeu? O cara tá na minha cola. Morreu? O cara ia me matar no discivilador de novo, viado. Cadê o carinha? Tava aqui. Ah, velho. Era pra eu ter atirado. O que é que eu fiz? Explica aí. O cara caiu ali no cocôzinho. O Mac Miller é uma arma boa. Ela já foi melhor, né? Não é mais a mesma coisa, não. Tá aqui, ó. Outro cocô aqui. Isso é cocô dos grandes, meu irmão. Nossa, morreu no ar, hein? Morreu no ar, hein? Deu nem tempo, velho. O carinha aqui, ó. Ah, velho. Vou morrer. Vou morrer. Esse cara não sai lá de cima, velho. Esse cara não sai da base, meu irmão. O cara ia me matar no discivilador. Esse cara tá insano, hein? O cara tá insano, meu irmão. É desfibrilador pra todo lado. O cara ali embaixo, ó. Nossa senhora. Cadê? Tem um cara aqui. Sai. Sai. Tem um cara lá embaixo, viado. Eu não disse, meu irmão? Se eu me levantar, ele me mata. Se eu me levantar, ele me mata. Não, viado. Não me levanta, não. Nossa senhora, velho. Vamos, vamos. Não sei brincadeira agora. Vamos brincar de matar. Vamos brincar de matar. Vamos brincar de matar. Vamos brincar de matar, meu irmão. Sai daí. Vamos embora. E agora começou a bater as panelas. Morreu. Morreu, meu irmão. Morreu porque aqui é zico, entendeu? O cara vai vir aqui. Ó, tem um cara aqui, ó. Ah, velho. O cara voltou, mano. E assim, meu irmão. É zoada direto. Se eu for esperar essa zoada acabar, eu não gravo nenhum vídeo pra você, meu irmão. Então, não tem como, entendeu? Ó, o cara vai vir aqui, ó. O cara tá aqui, meu irmão. Morreu. Desfigurador é o caralho, viado. Subir aqui. Jogar uma granadinha ali, ó. Esses carinhas tão tudo ali, meu irmão. Tá de meio, velho. É foda, velho. Você jogar um mapa que não conhece, meu. Vamos embora. Vamos tentar morrer mais. Vamos por aqui, vamos por aqui. Por aqui. Ó o carinha ali, meu irmão. Dozeiro, viado. Não, não, não. Morreu. Morreu, mané. O carinha aqui, ó. Ah, errei o tiro, velho. Eu não consigo... Eu não consigo jogar de McMillan, cara. Na moral. Ah, viado, me matou, caralho. Boa, meu irmão. Caralho, velho. O cara me matou, mano. O cara tentou pra caralho até conseguir, velho. Eu não consigo jogar com essa arma. Vamos tentar ganhar, velho. Aqui tá sufoco, velho. Tá sufoco. E eu não quero camperar, entendeu? Eu não quero camperar, velho. Camperar pra mim aqui. Tá fora de cogitação. Vai me matar de novo, viado. Morre, meu irmão. O negócio é... Ah, não era pra eu ter... Tentado colocar a mina terrestre ali, não, velho. O cara tentando colocar a mina terrestre, me fodei, hein. Tem cara por aqui, ó. O cara me salvou ali, hein. O cara me salvou, viado. Vou botar a mina terrestre aqui. E o cara passar aqui e se fode. O cara passar ali e se fode, meu irmão. Ó. Pensava que era eu, tá ligado? Vai daí, meu irmão. Esse foi o Snipe louco. O cara me pegou desse figurador de novo, viado. Tu viu? Tô tentando ir por aqui mesmo, meu irmão. O carinho vai vir aqui, ó. Nossa! Tinha lá em cima também, hein. O negócio é se concentrar. Se concentrar pra tentar matar os caras, meu irmão. A brincadeira acabou, jovem. Entendeu? Entendeu? Porque a brincadeira acabou e o cara... O cara tá ali. E eu joguei a granada errada. E o doido matou. Não dá nada esse método que tá fazendo aqui, cara. Botar uma clay aqui. Quando o cara passar, se fode. Ah, não, velho. Eu não me liguei que tinha aí, mano. Puta que pariu. Essa McMillan é bonita, mano. Muito bonita. O cara vai vir por aqui. Pra mim, vem o cara passando aqui, mano. O cara passando aqui. O cara quer me pegar no desfibrilador de novo. Não vai pegar, mano. Então, galera. Eu espero que vocês estejam gostando aí do canal como tá. Dois vídeos. E até mais por dia. Então, vou tentar continuar assim. Tô vendo que o canal tá evoluindo bastante. Tô vendo que vocês tão gostando muito. E mesmo sem eu pedir like. Tá tendo muito like. Mesmo sem eu pedir like, entendeu? E eu vou continuar sem... Tá pedindo like. Só vou pedir mesmo nos top 5. Porque a galera que participa do top 5. Merece, mano. Entendeu? Os caras merecem. Eu posso até não merecer. Mas os caras lá merecem. Vamos tentar ir por aqui. Nossa! Ainda fiquei em primeiro? Que é isso, cara? Me fodi em geral na gameplay. Boa, galera. Quero mandar um salve aí pra geral que tá na sala. O Theone. O Playberry. ViniPlays. CrânioPol. Prancheta. Pasolini. Filho do Cezinha. Finn. Skin. GatoArmax. LeoCreeCree22. E LordeSensei. Tamo junto, vai. Obrigado aí por participar da gameplay. É nóis. E valeu. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON